Rolande irá sediar no próximo mês o concurso Rainha do Rodeio. No total, são 13 meninas disputando a primeira colocação para ser a representante do rodeio que irá acontecer no mês de setembro aqui na cidade. A gente vai ter o primeiro rodeio, Rolande Abus, né? Aí nós vamos ter aqui na nossa cidade e daí a gente está com as candidatas, são 13 candidatas para o concurso, né? E teve muitas inscrições, sabe? Só que daí foram as 13 selecionadas, né? E daí a gente quer convidar o pessoal para estar prestigiando o concurso dia 20 de agosto, né? A partir das 22 horas e a gente vai ter um show também aqui em Rolândia e vai ser aqui no Viola de Ouro, né? E vamos ter show com Fabinho e Rodolfo também e Fabiano Santos. A que se consagrar a Rainha, ela tem algum tipo de premiação ou não? Então, ela tem sim, né? Só que o prêmio ainda é surpresa para as meninas, né? A gente não pode contar. Mas tem um prêmio bacana aí. Não, tem um prêmio bem legal, um prêmio bem legal para elas, né? Todas merecem, né? Todas vão ter brinde também, apesar daquela que ganhar ou perder vai ter um brinde também, né? Mas a gente vai ter um prêmio especial sim. Qualquer um que quiser participar, aí pai, mãe, tio, tia, avó, quem quiser vir prestear nosso concurso, pode vir. E logo após é o rodeio ou não? Então, e o rodeio é dia 23, 24 e 25 de setembro, né? Então, o concurso é agora dia 20 de agosto, né? E o rodeio é em setembro. Esse é o primeiro concurso da Tauana, que deseja muito ser a rainha do rodeio. E eu fiquei sabendo, né? Que estava tendo o concurso e eu perguntei para ela se eu podia entrar. Daí ela falou para mim, dar as minhas identidades, tudo, que ela ia fazer a inscrição para mim. Daí eu entrei, fui selecionada e agora estou na final. O que você está achando desse concurso? Maravilhoso. Melhor coisa que podia ter acontecido, sim, na minha vida, na vida das outras meninas que estão na final, né? Com a gente. Por quê? Porque, tipo, nunca teve, né? Uma coisa, assim, inovadora para a Rolândia. Porque a Rolândia nunca teve uma coisa, assim, tão, né? Então é uma coisa que chegou, tipo, às vezes pode até acontecer uma coisa boa para a gente depois do concurso, né? Várias coisas boas, assim. Você sempre sonhou esse modelo, seguir esse tipo de carreira ou não surgiu de repente? Desde pequena eu tenho um sonho, né? Mas, tipo, é bem difícil, né? Numa cidade que a gente vive agora. Mas daí surgiu essa oportunidade e eu não podia escapar, né? Então está confiante. Confiante. E quem está confiante também é a estudante de Agronomia Manuela. Eu sempre gostei, assim, em questão de cavalo, essas coisas. E como o rodeio é, eu sempre estou no rodeio. Então é uma coisa que eu gosto e surgiu a oportunidade. Eu vi que dava para eu participar. Eu falei, ah, vou participar então. E qual que é a expectativa? Muito grande. Ansiedade está a mil. Estão aí, na torcida. Querendo ser rainha também. Opa, com certeza. Opa, com certeza. Opa, com certeza. Transcrição e Legendas por Query